Haja fôlego e disposição para essa turminha. E aqui não existe a palavra cansaço, até porque o resultado está aí. Troféus e mais troféus para a galeria. O projeto de atletismo já existe em Paranavaí há mais de 40 anos e desde a sua criação vem revelando grandes atletas que se destacam no cenário regional, estadual, nacional e até mesmo internacional. Como é o caso do Eric, um jovem de apenas 16 anos, mas que já coleciona grandes disputas e títulos na carreira. Eu já participei de dois campeonatos sul-americanos e um mundial. E é importante a gente se alientar que daqui estão saindo campeões, né? Sim, a gente que treina numa condição que não é tão boa comparado com outras equipes, que tem uma pista oficial, né? Sintética, uma academia, todo um patrocínio, uma estrutura. E a gente que não tem muita coisa assim, treina numa pista de terra, sem muito patrocínio, está dando resultado. É muito bom ver isso. E os grandes responsáveis de todas essas conquistas, troféus, medalhas, são esses dois aí. O professor Leandro e o Aguinaldo, que se dedicam intensamente a essa molecada. Estamos tentando manter a nossa hegemonia no Paraná. Hoje nós somos uma das menores equipes de formação e de descoberta de talento do Paraná e também uma das menores equipes do Brasil. E é um projeto de iniciação, é um projeto social e também é um projeto de rendimento. O projeto já existe na cidade há 45 anos e tem o apoio da Prefeitura de Paranavaí. Conta com aproximadamente 100 crianças e adolescentes a partir de 10 anos de idade, sendo considerado um dos mais antigos e tradicionais projetos de atletismo do Brasil. E por falar em atleta de alto rendimento, apresento a vocês a jovem Gabriela Araújo, que já até perdeu as contas de quantas medalhas possui em sua galeria. E para 2023, quer ganhar muito mais. É uma sensação muito boa, porque eu comecei atletismo não pensando nisso, eu comecei pensando em só gastar minha energia e tudo mais, mas agora eu vejo o quanto é importante, como é maravilhoso, além de viajar, conhecer novas pessoas, ter um reconhecimento maior na cidade, representar Paranavaí. E quantas medalhas você já trouxe? Tem uma base, não? Olha, sul-americano eu tenho duas, que eu fui vice-campeã sub-18 e vice-campeã sub-23 esse ano, sub-18 foi o ano passado. Agora brasileiro eu acredito que eu tenho cinco, de primeiro e terceiro lugar. E paranaense eu realmente perdi as contas, tenho bastante, graças a Deus. E tem prospecção para o ano que vem? Sim, ano que vem tem pan-americano, tem sul-americano, eu quero muito alcançar o objetivo, eu quero muito conseguir ser convocada e, quem sabe, ser medalhista de novo, né? Já tá focada. Já tô focada com esse treino aqui, meu Deus. Já tá focada com esse treino aqui, meu Deus. Obrigado.